E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós estaremos falando sobre o parque Gravely Point, que fica bem próximo ao aeroporto Ronald Reagan, ou seja, bem próximo também do Washington DC. Então vocês podem ver aí o parque e assim ele fica bem próximo à pista do aeroporto Ronald Reagan, né? Então você vai poder ver o ângulo de 360 graus. Tem um estacionamento próximo onde você pode botar os veículos e onde também tem os food truck, então você também consegue se alimentar no local. Então tem uns pontos especiais, ó, lá na frente onde você, são os pontos onde você pode tirar as melhores fotos. Então é basicamente assim. Eu vou estar rodeando assim um pouco o parque no vídeo e depois no finalzinho eu vou estar colocando os... Os vídeos que eu gravei. Então é um aeroporto que tem praticamente três pistas, mas você consegue ter uma visão boa somente de uma das pistas. Aí eu estou indicando um ponto que também você consegue ter uma boa visão do aeroporto Ronald Reagan. Então é um ponto que também vale a pena você visitar, ok? Então esse é o ponto que eu recomendo, onde tem a marina e outro ponto onde você consegue ter ótimo ângulo e visão dos aviões decolando ou pousando. Então vamos para o próximo, para a próxima tela. Aí depois eu vou subindo aqui, tem umas pontes que também é bem interessante. Tem uma pequena marina e tem um outro monumento que eu andei até aqui, né? Então eu vou estar colocando tudo isso aí no vídeo. Então vamos aí, vamos para a próxima tela. Já que eu estou indo de carro, eu estou no I-270, sentido aeroporto Ronald Reagan. Aqui é caminho, né? Vou ter que ir passando no aeroporto para fazer o retorno e chegar no Gravely Point. Então eu achei bem interessante que a paisagem assim quase próxima a Washington DC é bem legal, bem arborizada. Então talvez eu faça um vídeo somente com o que eu gravei. Então talvez eu faça um corte especial somente do trajeto que eu fiz. Então é bem legal, é bem interessante. Vocês também tem que ficar ligado que próximo a Washington DC tem muito radar, tem muita câmera de monitoramento. Então vocês vão ter que cumprir bem a sinalização e principalmente velocidade. Então eu já vi aqui os carros eles já iam devagar, né? Eu achei muito estranho. Então fica ligado que Washington DC tem muito radar. Então tem que, para quem assim está de carro, tem que ficar ligado. E aqui nós estamos já próximo ao Gravely Point. Posso falar que chegando próximo também ao Gravely Point tem um radar que eu quase pensei que tinha tomado multa. Mas ainda bem que eu não tomei, né? O Google me avisou que tinha radar. E aqui estamos próximos ao aeroporto, ao Gravely Point no estacionamento. E vocês podem ver que já tem os food trucks por perto, né? E já de cara você vai ver aqui o avião decolando. Então é bem, bem legal. Então vamos para o parque. E aqui já estamos no Gravely Point, que é um lugar super especial que fica pertinho do aeroporto nacional Ronald Reagan em Washington DC, nos Estados Unidos. Então é possível você ver os aviões passando bem pertinho enquanto eles decolam ou aterrissam no aeroporto. E aqui vocês podem ver que também tem a marina, né? E vocês acabaram de ver um avião decolando em uma das outras pistas, né? Mas isso assim não é tão usual, tá? Geralmente ele pega... Geralmente os aviões eles decolam em outra pista. Então é um lugar assim que tem uma vasta área verde, né? Próximo às margens do rio Potomac. De repente apareceu assim um avião bem gigante. Então já já vou estar colocando uma outra decolagem. Vamos lá! Gente, posso falar que é bem legal, né? Você vê vendo os aviões gigantes passando bem embaixo da sua cabeça. Tudo bem que eu peguei assim, quando o vento estava favorável para a decolagem dos aviões. Mas quando você... Quando tem um vento contrário e você vê os aviões pousando assim, é bem mais divertido porque os aviões ficam bem mais perto. Eu vi alguns vídeos no YouTube em que eles pegaram no momento assim do pouso, né? E fica bem legal, fica bem mais perto. Mas pena que não deu, né? Por conta dos ventos. E aqui vocês podem ver que também tem ciclo... Ciclofite para você andar de bicicleta, para você caminhar. Então é um lugar assim bem legal, né? É um lugar bonito, tranquilo para passar o tempo. Bom para você fazer piquenique, correr, andar de bicicleta, pescar, né? Vai ter um trecho que também eu vou estar colocando no vídeo em que o pessoal pesca nesse rio. Aí lá no fundo vocês podem ver o monumento Washington, né? O monumento, se não me engano, eu acho que do Jefferson. Aqui é o rio Potomac. E o lugar assim é bem seguro, gente. Cercado de pessoas assim... Que são orientadas a não ultrapassar os limites determinados do aeroporto. Então é um lugar assim que eu recomendo para quem estiver assim próximo ao Washington DC. Aí eu só vou estar mostrando mais ou menos a outra parte, né? Do outro lado do rio. E lá no fundo vocês também podem ver o Capitólio. Então assim é tudo pertinho. Eu vou estar até aproximando aqui. O Capitólio já fica lá no fundo. Eu vou também fazer um breve comentário, né? Também sobre... Lá para o finalzinho, eu vou estar comentando sobre um monumento. Um memorial do Navy Merchant. E aqui é uma das pontes assim bem antigas, que eu também achei bem legal, né? Para gravar. É uma ponte teoricamente desativada, mas... Para fins históricos, né? Ou... Eu achei bem legal. Depois eu vou estar mostrando assim as imagens bem próximo. É bem bacana. Bem legal. E também aí. Vocês podem ver por aí que tem várias patinetes. Para você... Patinetes elétricos que você conseguir alugar usando... O aplicativo. E aqui é uma das partes do Long Bridge, né? Que é uma ponte... Ferroviária. Localizada assim, né? Aqui no... No Washington DC dos Estados Unidos. Ela cruza o Rio Potomac. E liga a Capitão Americana ao estado de Virginia. A ponte foi construída em 1904. E é uma das pontes mais antigas da região. E... E foi assim bem importante para o transporte de cargas. E passageiros na região. Já que era utilizado por trens de carga e passageiros. Como os trens da Amtrak. Então é um lugar assim... Bem... Bem histórico. Um marco histórico da região. E uma das pontes mais bonitas de Washington DC. Então é bem legal para você tirar fotos e aplicar as paisagens da cidade. Então eles fizeram uma outra ponte aqui em paralelo. Uma ponte mais recente. Mas... O parque assim, gente... É bem legal. É... Bem bacana você conhecer. E fazer um velho de um piquenique. Aí vão vendo assim as imagens. Eu vou estar voltando novamente quando eu tiver... Algum ponto assim interessante. Então fiquem aí... Vendo os... As imagens da Long Bridge. Quase no finalzinho eu vou estar colocando os... Os pousos e decolagens dos aviões. Talvez eu faça um corte específico somente dos pousos e decolagens. Ok? E aqui uma outra parte que eu achei bem legal, né? Tinha vários patos. Que estavam voando. Eu não sei se eram patos assim que estavam fazendo... A migração, né? Então eu achei bem, bem legal. Só para deixar registrado. E aqui assim, bem próximo ao local também tem uma... Marina. Que é o Columbia Island Marina Gas Dock. Onde vocês podem... Onde quem tem pequeno barco consegue fazer... Abastecer e cuidar de seu barco em Washington, D.C. E já já nós vamos estar falando sobre o... O Navy Merchant Marine Memorial. E esse aqui é o Memorial. Eu acho que se traduzir fica a Memorial... Da Marinha Mercante. Alguma coisa assim, tá? É uma homenagem aos marinheiros mercantes e a Marinha Mercante dos Estados Unidos. E é composto assim por uma estátua de bronze... De um marinheiro mercante. E uma série de placas que contam sobre a história da Marinha Mercante... E suas contribuições para a segurança e prosperidade dos Estados Unidos. Ainda assim, eu achei assim bem bonito. Bem florido com as flores. É bem bacana. Então é um monumento em honra, né? Aos heróis. Da Marinha Mercante. E ao lado vocês podem ver as pessoas que... Eles pescam nesse rio. Então pra quem gosta de pescar... É uma outra opção de entretenimento. E aqui eu vou estar atravessando uma das pontes. Assim próximo à marinha. E já já eu vou estar indo assim por outro ponto. Próximo ao aeroporto Ronald Reagan. Então eu já fui, já voltei. E aqui já estou indo próximo ao aeroporto Ronald Reagan. Tem assim uma pequena ponte de pedestres. Onde você consegue ter uma boa visão do aeroporto Ronald Reagan. Então vou estar falando um pouco sobre este aeroporto. Que é um dos mais movimentados dos Estados Unidos. E está localizado em Arlington. No estado de Virginia. Próximo à capital Washington DC. Este aeroporto foi inaugurado em 1941. Recebeu o nome em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos. Ronald Reagan. É um dos principais aeroportos para voo doméstico. E atende mais de 20 milhões de passageiros por ano. E ele é conhecido por sua localização privilegiada. Já que fica próximo ao capital americano. Aí vocês podem beijar o avião aqui decolando. Assim bem legal. E permite os viajantes chegarem rapidamente a muitos pontos turísticos da cidade. O aeroporto oferece uma ampla gama de serviços e comodidades para os viajantes. Como lojas, restaurantes, acesso ao Wi-Fi, caixa eletrônica, serviço de aluguel de carros. E vocês podem ver o avião chegando bem de perto. Tudo bem que eu estou usando o zoom. Mas mesmo assim você consegue ver a aeronave bem de perto. Então é um dos pontos que também vale a pena você dar uma passada para você registrar umas boas imagens. E é um aeroporto também que é considerado um dos mais seguros e eficientes dos Estados Unidos. Com alto padrão de qualidade nos serviços oferecidos aos passageiros. E aqui mais uma aeronave assim decolando. Então é bem legal. Esse aeroporto tem umas três pistas. Um cruzando ao lado do outro. Então deve ser bem difícil controlar o tráfego. Eu acho. Na minha visão. Eu recomendo assim o passeio. Ah, é possível também você vir de metrô. Tá? Você tem que descer na estação Crystal City Shops. Não, Crystal City. E você tem que caminhar um pouco. Eu acho que mais ou menos uns... Uns dois quilômetros eu acho. Mas assim é bem perto. Então... Eu... Eu recomendo. Então já já acho que quase assim... No finalzinho assim... Eu coloquei somente as imagens do... Das decolagens e dos pousos das aeronaves. Então eu já volto em seguida. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?